Sem dúvida nenhuma, um dos maiores orgulhos da cidade de Joinville é abrigar a Escola do Teatro Bolshoi. É a única filial da famosa companhia russa que existe fora do país. A Escola do Teatro Bolshoi é a única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia. Ela está em Joinville há 16 anos, desde o ano de 2000, e a nossa missão é formar artistas cidadãos. Atualmente, a escola tem 230 alunos e esses alunos fazem dança clássica e dança contemporânea. Os alunos recebem uma bolsa de estudos e nessa bolsa de estudos contempla alimentação, uniforme, vale-transporto, assistência médica de emergência e urgência e todo o ensino e aprendizado. Como é o processo de seleção? Então, a seleção acontece anualmente na Escola Bolshoi e nós temos as pré-indicações, pré-seleções, que acontecem em cidades. Nesse caso, os profissionais do Bolshoi vão até as cidades e lá eles pré-indicam candidatos naquele momento com potencial para a grande etapa final, que é aqui no Bolshoi, que acontece sempre no mês de outubro. É para crianças a partir de 9 anos e são analisados os biotipos, a musicalidade, a parte artística e as condições físicas necessárias para a prática da dança, que é uma prática profissional e diária. Eu sou de Joinville, sou natural daqui. Eu tenho muito orgulho de ser daqui e também do Bolshoi ter escolhido Joinville para abrir a escola aqui, porque agora também com o Festival de Dança a gente é nomeado como a cidade da dança, além de ser cidade das flores, além de ser cidade dos príncipes, da bicicleta, então a gente também é a cidade da dança. E eu tenho muito orgulho de ter no meu peito a Escola Bolshoi, poder representar a Escola Bolshoi. Obrigada. 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 Obrigada.